O torcedor patobranquense encarou os 500 quilômetros de distância e compareceu ao ginásio de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Apesar das dificuldades, acreditava na classificação. O ginásio recebeu um grande público, mais de 3 mil torcedores, a maioria da CBF, que precisava reverter a vantagem do Pato, que no jogo de ida, venceu por 3 a 0. Enquadra um jogo com início equilibrado. O Carlos Barbosa buscando a iniciativa. E o Pato tentando surpreender. Como ninguém queria errar, muitas faltas na primeira etapa. Os dois times ficaram estourados. E neste lance, faltando dois minutos, dividida com o goleiro Wolverine, a bola sobrou para o Pato fazer o gol. Mas a arbitragem não validou. E apesar da demora, marcou falta para os gaúchos. Com isso, tiro livre. Na cobrança, João Sala superou o Johnny e fez Carlos Barbosa a 1, Pato 0. Resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Pato teve mais posse de bola. E criou boas chances. Jean Wolverine fazendo grandes defesas. O tempo foi passando e o Pato tentou com o goleiro linha. A bola teimava em não entrar. Depois, Di Maria parou em Wolverine. Na falta cobrada por Johnny, a bola foi para o gol, mas o árbitro não tinha autorizado. Nova tentativa e bola para fora. E o resultado de 1 a 0 para a CBF levou o jogo para a prorrogação. Dois tempos de cinco minutos e com o Pato agora precisando da vitória. Na primeira etapa do tempo extra, o Pato continuou em cima. Neste lance, Neguinho não conseguiu desviar para a meta. O Carlos Barbosa não foi tão efetivo para ampliar a vantagem. Nos cinco minutos finais, muita emoção. Outra grande chance com o Denner embaixo do gol e a bola para fora. O torcedor gaúcho comemorava a vaga na semi. Quando com 21 segundos... Vem o Denner tentando a jogada. Rolou de Maria! De Maria! Fuzila de Maria! O gol fez apenas uma torcida comemorar, a do Pato. E com o apito final, comemoração dos jogadores com mais uma semifinal de Liga Nacional. Lutamos do começo ao fim. A gente sabia que esse era um jogo difícil. Perdi uma chance, claro, de gol. Mas Deus sabe de todas as coisas. Tivemos outra oportunidade de começar a jogada e a gente resistiu no ano de fazer o gol. Chegamos muito fortes, né? Então, nossa equipe sabe da qualidade que tem. E, graças a Deus, é... Claro, a gente teve duas eliminações aí que a gente não esperava, né? Então, nada melhor que a gente conseguir essa classificação para a semifinal. O Pato Futsal vai encarar o Jaraguá do Sul, que eliminou o Tubarão. Como tem melhor campanha, o Pato irá decidir a vaga na final, em casa.